Primeiramente, eu não repare na minha voz, porque quando eu acordo a minha voz fica uó Aí demora um tempo pra ela voltar ao normal A gente espera que até o final do vídeo a minha voz esteja 100% ok Mas também não tenho certeza, também se não tiver, o que tem pra hoje? Acabei de acordar, estou animadíssima E tudo que eu queria, na verdade, que eu vi em alguns vídeos, em alguns lugares Era enfiar a minha cabeça na maleta de maquiagem E levantar e tá com a minha cara assim, toda maquiada Mas como vocês podem ver, infelizmente não deu certo Então vamos começar essa maquiagem, né? Vamos ver se a gente consegue dar um lito nessa cara que eu tô aí, maravilhosa E a primeira coisa que eu vou fazer é passar protetor solar Porque protetor solar é ótimo, ainda mais quando a idade tá chegando, se fizer isso O que a gente não cuidou no passado, tá começando a acontecer agora Olha, então agora eu tô cuidando agora do presente Pra que no futuro não aconteça o que eu não deixei de cuidar, entendeu? Eu entendi E vocês podem perceber que eu tenho alergia a brinco Na verdade, eu percebi que eu tenho alergia a brinco Então eu tentei Não é todo brinco que eu tenho alergia Mas enfim, não vamos começar esse papo agora não, né? Vou usar esse primer aqui, ó Que é da Stila Que ele é muito maravilhoso Porque ele ajuda a cobrir os olhos Ele também tem um tom que tem várias cores dentro dele Mas quando você aperta, ele predomina o verde E ele disfarça, assim, aquelas mochinhas vermelhas e tudo mais Ele é o zóio da cara Por isso eu comprei a versão miniatura Que já está acabando Depois que a versão miniatura acabar Não compraria do grande Mas tudo bem Passei ele no rostinho Deixei ele ali por enquanto E agora eu vou preencher a minha sobrancelha Com essa sombra que eu estou usando Da Ruby Rose Que ela tem um tomzinho um pouco próximo Do tom da minha sobrancelha Então você vai abrir as suas paletas ali E vai começar a pensar Hum, será que essa sombra tem a cor parecida com a minha sobrancelha? Se tiver essa mesmo Manda bala Pega um pincel chanfrado E começa a contornar Vocês percebam aí Que eu contornei a minha sobrancelha Um pouquinho mais grossa Do que ela deveria ser Na verdade eu contornei ela Certo Só que um pouquinho mais grossa Isso por quê? Porque agora eu vou pegar o meu Camouflage Cream Que é o meu corretivo Na verdade Você vai pegar o corretivo que você tem na sua casa E com o pincel fininho Depois de ter contornado a minha sobrancelha Eu venho contornando toda a parte interna Daí eu consigo criar um desenho perfeito Para a sua sobrancelha E é por isso que ela tem que estar um pouquinho mais grossa Do que o normal Porque agora eu vou diminuir um pouco E o desenho vai ficar perfeito Peguei o corretivo ali Contornei E eu já aproveitei esse mesmo corretivo E trouxe para o olho Para o nariz E para baixo do olho Fica uma coisa assim Bem estranha na verdade Eu não sei Fica uma coisa bem estranha assim Fica uma coisa mais bonita Mas é como se a gente estivesse Limpando todo o desenho Que tem no nosso olho Limpando toda a parte de baixo Deixando ele todo branco Porque vai ser uma tela em branco Para a gente pintar E criar o que quiser E sem falar que o corretivo Vai receber bem A pigmentação Da sombra que a gente vai aplicar Vai ficar tudo lindo Maravilhoso E homogêneo É um ótimo segredo Para você conseguir fazer E fazer uma coisa incrível E é assim que os maquiadores Muito maquiadores fazem Para deixar aquela coisa Perfeita e incrível Então tacar o corretivo E deixar tudo como se fosse Uma tela branca É a melhor opção Agora o pincelzinho Bem gordinho Bem redondinho Eu vou pegar um tom Meio alaranjado E eu vou marcar o meu côncavo ali E deixar ele bem marcado Mas eu tenho que fazer isso Com movimentos circulares Bem redondos Então eu encosto o pincel Ali no canto externo do meu olho E vou fazer movimento redondo Movimento redondo Movimento redondo Movimento redondo Esse movimento redondo Vai deixar bem esfumado Não vai deixar marca nenhuma Porque você não pode ver Aonde termina a parte Que começa a minha pele E aonde começa a parte Da sombra Entendeu? Não pode ter uma divisória Das duas Esse é o segredo Para uma maquiagem bonita Se você fizer isso A sua maquiagem Vai ficar bonita Independente do que você fizer No seu olho Então depois disso Eu pego uma sombra Um pouquinho mais escura E marco o canto interno Do meu olho E eu também estou usando O pincelzinho um pouquinho menor Porque eu não quero atingir Tantas áreas Quanto eu atingir com o outro E eu espumo, 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 espumo Eu dou uma misturada Nas duas cores Tanto na escura Quanto na clara Que eu passei anteriormente Sem excluir a clara Que estava na parte de baixo Não dá para virar uma cor só Tem que formar um degradê Entre as duas cores Agora eu peguei Uma cor mais escura ainda Que é quase um preto Mas não é um preto Passei no canto interno também Eu atingi menos áreas agora Porque eu também não quero misturar Com a sombra escura Que eu passei antes Então vai ficar três cores Que vão se unir E você vai conseguir ver As três cores do mesmo jeito DELINEADOR DELINEADOR É a minha parte preferida Da maquiagem É uma coisa que eu não consigo viver sem Eu estou tentando Estou me esforçando Porque eu estou no momento Assim que eu estou tentando Sair da casinha Sabe? Porque eu estou tentando Fazer as coisas diferentes Mas assim Eu percebi hoje Que por que eu vou tentar Fazer uma coisa diferente Tirando o delineado Se eu posso fazer alguma coisa diferente No meu delineado E foi exatamente isso que eu fiz Terminei o meu delineado Bem maravilhoso Bem gatinho Bem grande Eu peguei esse primer fixe Que é como se fosse Um fixador de glitter E tudo mais Peguei o pincelzinho Bem fininho E comecei a fazer uma linha Com o primer Ali em cima do meu delineado E foco Que não focou Mas tudo bem né E foco lindo De Deus Eu tentei fazer o mais reto possível Mas se for pra você Borrar aqui Borre pro lado Que está o delineador Não borre pra cima Porque depois você consegue consertar Em cima desse primer Eu passei um glitter Bem douradinho Mas bem fininho também Porque se você passar muito grosso Ele não vai se preencher Ali da parte que precisa E depois eu vim de tovo Com o delineado E ajustei qualquer parte Que cobriu Tá fácil né Parece difícil Mas não é difícil Não é bem fácil Tranquilaço De boa Bem de boa E agora O meu olho pronto Eu volto para a pele Então primeiro eu passo ali Base, 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 base Base, base, base Base que é como seja Eu viro base, base, base Base É a primeira coisa Que vai na maquiagem Depois eu pego o corretivo Que eu estou usando Da pausa para feministas E eu faço um triângulo Embaixo do meu olho Para as olheiras Em cima do bigadinho E eu vou ligando O triângulo debaixo do meu olho Que é pra formar Um triângulo inteiro Na face Faz iluminado Fazer parecer uma pessoa iluminada E blá 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 Também faço ali no queixo Faço tipo uma flor de lótus Ali em cima Olha essa filosofia agora né Eu faço três riscos Mas eu falo pra vocês Que é tipo uma flor de lótus Ali na parte da testa Também faço um pouquinho Ali naquele canto Do meu ossinho do rosto Que eu não sei se é maxilar Ou é mandíbula E com esponjinha Eu venho espalhando tudo E deixando tudo Sem nenhuma marca Terminei Nessa hora mesmo Eu já pego bastante pó Eu gosto de passar bastante pó Porque eu gosto de ter a pele Como se fosse uma pele de boneca Até porque A minha pele assim Com o calor que está Em dois minutos Já vai estar toda brilhosa Então né Que agora eu protejo ela mais Para que ela dure mais Usando bastante pó E aí eu pego esse Duda Vult Que eu não sei o nome agora Mas ele tem essa caixinha marrom Mas você vai pegar aí Na sua casa O tom que você tem Que você gosta Que você consegue aplicar E que combina com a sua pele E eu vou fazendo Toda a parte do contorno Tanto aquela parte ali Quando você faz Boquinha do peixe Sabe Você consegue diminuir o rosto Tanto na parte da testa Quanto na parte de baixo Ali ó Para tirar toda a papada E o nariz também Eu tenho que admitir Que eu fiz bem forte Eu dei uma boa caprichada Porque eu queria sair com o nariz Assim ó Filho meu bem Filho Sendo uma cirurgia Entendeu Blush eu peguei Esse rosinha aí Da Marrogani Que tá estourado Por isso vocês não conseguiram Ver a cor dele direito Mas ele é uma gracinha E ele é meio rosa E passei nas bochechas E esse iluminador Gente Que que é Esse iluminador Brasil Se você acha Que tem que comprar Iluminador caro No exterior Para você ter aquele efeito Quase com pele molhada Que você viu no vídeo do Instagram Filho Dá uma olhada Nesse iluminador Da Miss Rose Porque vale a pena Gente Ele é demais Ele é demais 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 E não é caro Entendeu Não é momento de abar Não é porque Estou realmente muito apaixonada Por ele Porque ele brilha demais Até demais Passei ele nas áreas Que eu gosto de iluminar Que é Em cima do meu bronzer No cantinho do meu olho Embaixo da minha sobrancelha No osso do nariz E também embaixo da boca E agora um batomzinho Mais nude Mais básico Mais discreto Para ficar tudo Birito É gostei 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 Eu acho até que essa maquiagem Dava para ser um batom Um pouquinho mais vermelho Um pouquinho mais forte Mas eu quis passar um nude Porque eu quis passar um nude E se eu quis Eu quis E se eu quis Eu mimado Entendeu Eu mimado Foi isso que eu fiz E aí se você acha Que eu acabei Que eu não vou botar Uns cílios postiços Para sair arrasando Por aí Não pensem Coisas ruins não Vocês estão muito Muito Não, não, não A sociedade está muito enganada Porque eu coloquei Uns cílios enormes Passei bastante máscara De cílios Soltei o meu cabelo E é isso Está pronta a minha maquiagem Espero que tenham gostado Um beijo Tchau 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 Tchau